Ui! Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha como eu estou colorida, gente! Com o meu guarda-chuvinha de frevo! Bom, gente, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula hoje, quinta-feira! Aula de matemática, tá bom? Também iniciar um novo capítulo aí do 1, um novo capítulo do nosso quarto do mestre, né? Iniciar o nosso quarto do mestre aí, gente! Quinta-feira, dia 15, gente! Dia 15! Ah, gente, pra quem não sabe, né? Dia 15 é o dia do professor! Dia dos profs, tá? Profes de karatê, profe de balé, profe professora Fran, professora Suzana, professora Nina, profe Fernanda, profe Duda, todos os professores aí, é o dia dos professores, né? E eles merecem palmas também! Gente, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula hoje! Galera, aula de matemática, vamos pegar nosso material também do quarto do mestre, a coxila amarela lá, e vamos abrir lá na página 72 e 73, tá? Vamos pegar o materialzinho de vocês também aqui, que é mais fácil de explicar nele pra vocês! 72 e 73! Sempre quando inicia um capítulo, nós temos o quê? Uma imagem de abertura! Nós analisamos essa imagem e respondemos as perguntas, né? Foi todo, sempre assim, em todo o bimestre, no quarto não vai ser diferente! Então, na página 72, lá em 72 e 73, temos a imagem de abertura, essa imagem, e também temos uma imagem acima ali, tá? Vamos conversar nesse bimestre, gente, sobre multiplicações e divisões, tá bom? É um tema diferente aí pra vocês! Pode ser que no começo, meu Deus do céu, por hoje que difícil, mas vocês são craques na matemática, vão arrasar, como sempre arrasaram, tá bom? Então, não fiquem com medo, apreensivos, que vai ser um tema super tranquilo, prometo! E se vocês terem dificuldade, não fiquem... Meu Deus, eu não aprendi, eu não consigo entender! É normal, tá bom? Isso é um tema diferente, então... Tudo pode acontecer! Gente, vamos lá, então! Página 72, temos uma imagem ali, e vocês vão analisar primeiro essa imagem, pra depois responder as perguntas. Então, observem bem as imagens, a imagem da página 72 e aquela imagem em cima da página 73. Observem bem essas imagens, tá? Observando as imagens, nós temos as perguntinhas, então, tá? Questão 1. A escola organizou uma excursão das crianças a uma fazenda. Lembra quando a gente foi no zoológico? Quem foi no zoológico ano passado? E também é como se fosse uma excursão, né? São no zoológico, vários grupos de crianças, vários professores e tudo mais, né? Você já visitou uma fazenda? Conte aos colegas a professora sua experiência. Então, isso aqui eu quero que vocês contem lá na agenda pra mim. Se vocês já foram a uma fazenda, se não foram, se tem curiosidade pra saber como é, se foram como foi, se gostaram, se não gostaram, tá bom? E na questão 2. Observe a cena ao lado e responda as questões. Então, vou observar essa cena aqui, ó. Tá? Perguntinha lá. Ah, as crianças foram organizadas em grupos. Então, as crianças, elas estão em grupos. Só elas estão aqui de mão dadas, ó. Nota que elas estão de mão dadas. Igual quando a gente foi lá no zoológico. Vocês andaram de mão dada pra ninguém se perder e tudo mais, né? De mãos dadas, ó. Em grupos. Quantos grupos de duas crianças foram formados? Então, quantos grupos de duas crianças foram formados? Vão precisar contar ali. Mas é grupos. Então, não é contar uma criança. Um, dois, não. Não é assim pra contar. Pra contar junto, ó. Aqui temos um grupo. Uma dupla, desculpa. Uma. Aqui temos mais uma dupla. Então, temos duas duplas. E vão contar cada dupla pra saber quantos grupos foram formados. Quantas duplas foram formadas ali, tá? E quantas crianças há no total? Agora sim, vão contar quantas crianças há no total aqui. Somente as crianças, tá bom? Questão três. Como você pensou pra responder a questão anterior? Então, eu contava pra profe como que vocês pensaram pra responder essa questão aí, tá? Na questão quatro. Na cena acima. Agora é a cena que está aqui em cima, gente, tá? Na cena acima. Quantos grupos de patas e filhotes há no lago? Então, agora, quantos grupos de patas e os patinhos ali há neste lago? Quantos grupos? Vamos colocar lá na resposta da questão A. Na questão quatro, no caso, né? E na questão cinco. No total, quantos patos estão no lago? Agora, no total todo aqui, ó. Quantos patinhos há neste lago, gente? Vamos contar na questão cinco, tá? Tranquilo, né, gente? Tranquilinho. Agora, vamos lá pra página 74 e página 75. Vamos conversar novamente sobre adição, mas envolvendo ali a multiplicação também, tá? Então, adição de parcelas iguais. Nesta aula, você vai estudar a ideia de adição de parcelas iguais da multiplicação, tá? Vamos lá entrar pra vocês olharem meu book completo. Bom, o que vocês acharem. Sou bem colorida hoje, gente. Bem colorida mesmo. Bom, galerinha. Lá na página 74 e página 75, temos algumas atividades bem legais e bem gostosas de fazer. Aqui, eu tô adorando fazer também com vocês, porque eu amo fazer essas atividades assim de multiplicação muito gostoso. Então, vamos lá, galerinha. No primeiro momento, vamos observar aqueles vasos ali que nós temos aqui, ó. Esses vasos aqui, esse quentinho aqui, ó. Tá? Então, na perguntinha 1, eu falo assim pra vocês. Observe os vasos ao lado e responda as questões. Questão A. Há quantos vasos com flores? Então, tem quantos vasos com flores aqui? Hum, fácil, né? Coloca aqui o número, então. Quantas flores há em cada vaso? Então, tem quantas flores em cada vaso? Não é no total, hein? É em cada vaso, tem quantas flores? Vou colocar aqui o valor. No total, quantas flores há nos vasos? Agora, no total. Total, tá? Então, vamos lá pra complete, ó. 4, mais 4, mais 4. Dá quanto? Então, agora, só uma total das flores. Vamos colocar aqui o resultado, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, prof? Questão 2. Calcule o total de salgados. Hum, salgados, coxinha, né? Deus, amo. Calcule o total de salgados em cada vaso. É, professora Fran. Na questão A, nós temos quantas coxinhas em cada pratinho ali? Temos? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Agora, vamos completar ali. 6, mais 6, mais... Exatamente. Então, esse 6 aqui é desse prato. Aí, faltou o número desse daqui aqui, desse aqui. E agora, pra encontrar o resultado. Quanto que é esses 3 valores aqui? Pra encontrar ali o resultado final, tá? Podemos agora substituir. Ao invés de colocar 6, mais, mais, mais 6. Não, a gente coloca o quê? 3 vezes o 6. Então, eu vou colocar aqui no quadro pra vocês, tá? Na questão A, eu vou fazer juntinho com vocês, tá? Na questão A, assim, né? 6, aí a gente coloca mais 6, mais 6. Que dá, encontra o resultado final. Ao invés de colocar toda vez o mesmo número, a gente vai fazer o quê? Vai colocar assim, ó. 3 vezes o 6. Não é mais fácil? Não? É mais fácil, não é? Vai colocar... Ah, e se fosse prontinho, se fosse assim, ó. 10 vezes 6. E aí, colocar... 10 vezes o 6. Eu ia colocar 10 vezes 6 aqui. Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Nossa, ele fica muito grande essa conta. Ele fica muito longa. Então, ao invés de colocar aí, a gente só repete o número ali com esse x aqui, o que significa vezes. Vezes. Então, 3 vezes o 6. Que é igual a ficar aqui em cima, ó. 1, 2, 3. Então, 3 vezes o 6. Tá? Então, vamos contar a citada agora. 6 mais 6, dá quanto? 12. 12 mais 6? Vamos contar no setinho, então, gente. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente. 18. Prof. Então, quer dizer que 3 vezes 6 é 18. Exatamente. Essa aqui é uma conta de multiplicação. Aqui temos uma conta de adição e aqui uma multiplicação, tá? Quando tiver esses x no meio aqui, ó, é multiplicação. Então, 3 vezes o 6 é igual a 18, tá? Então, eu já resolvi com vocês a questão A. Né? A questão A, porque eu fiz juntinho com vocês. Agora, eu quero que vocês façam a questão B, que é a mesma coisa, mas agora com outros valores, tá bom? Então, a questão B, vocês vão realizar isso sozinhos, tá? Tem dificuldade? Fez errado? Calma. Senta e respira. Não tem problema em errar. Me manda lá a foto. Me chama, que é profetivo de novo, tá bom? Feito isso, vamos lá para a página 75 agora, gente. Questão 1 na página 75. Questão 1. Vamos lá, então. Observe a quantidade de ovos na bandeja ao lado e complete as informações dos itens. Questão A. Ah, duas fileiras com cinco ovos em cada uma. Então, ele quer dizer ali, ó, que tem duas fileiras com cinco ovos em cada, né? Tem cinco ovos em cada fileira. Então, vamos completar agora aqui os espacinhos, tá? Vamos colocar quanto aqui? Qual número mais qual número que vai chegar um valor final aqui, gente, tá? Ou vamos trocar esses dois valores por aqui, ó, dois vezes. Qual número que vai encontrar esse resultado aqui final, tá? Vamos lá para o quadro também. Bom, gente, vou fazer a questão A também com vocês, tá bom? Então, na questão A, há duas fileiras com cinco ovos em cada uma. Então, em cada fileira tem cinco ovos. Então, qual número que eu vou colocar aqui? Qual? Exatamente, o cinco. Então, duas fileiras, ó. Temos dois ovos aqui. Cinco mais cinco. Dá quanto? Cinco mais cinco dá quanto? Isso, dez. Dez, gente. Então, cinco mais cinco é igual a dez. Mas, eu posso trocar. Em vez de colocar cinco mais cinco, que é dois ovos repetidos, eu posso colocar o quê? Duas vezes o cinco. Isso, gente. Então, eu posso colocar duas vezes o cinco, que dá quanto? Duas vezes o cinco. Cinco mais cinco? Cinco mais cinco? Dez. Então, duas vezes cinco dá dez. Ok? Tranquilo, galera? Bem tranquilinho, né? E vocês vão fazer agora a questão B. Eu vou fazer sozinhos, hein? A questão B é o seguinte. Podemos pensar também que há cinco fileiras com dois ovos em cada uma, não podemos? Então, nós falamos assim, né? Que tem duas fileiras com cinco. Mas, também podemos ver que tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco fileiras com dois ovos. Vão completar agora a questão B, que fala assim, ó. Vão completar os espacinhos que estão ali faltando com o número, tá? Notem ali, ó. Tá faltando um número aqui. E aqui embaixo já temos o número multiplicando qual o número aqui para encontrar o resultado final, tá? Então, a questão B vocês vão fazer sozinhos aí. Tranquilo? E questão dois. Vamos lá. Complete as multiplicações e responda as questões. Questão A. Quantas fotografias há na página do álbum abaixo? Então, a questão A. Tem quantas fotografias nesse álbum aqui, gente? Hum? Quantas fotografias? Na questão B. Quantas garrafas há na caixa? Tem quantas garrafas na caixa? Então, aqui nós também vamos fazer a mesma coisa. Vamos completar os números, tá bom? Só que aqui não tem já a adição. Aqui é a multiplicação direta, tá? Qual o número que vai ser multiplicado por outro para encontrar o resultado final que dá a quantidade aqui de fotos. E aqui é a quantidade de garrafas. Vamos completar os espaços também, tá? Galerinha, eu sei que é um tema diferente, é um tema novo. Assusta um pouquinho, mas não sei se você sair muito bem. Pode ter certeza disso, tá bom? E para hoje, vai ser uma aula muito puxadinha para vocês, como é um tema diferente, eu vou deixar para hoje somente as suas páginas, tá bom? Página 72 e 53, sempre observar as imagens ali. Exercício da página 74 e da página 75. Beleza, gente? Bom, se vocês sentirem dificuldade, podem pegar e usar o material dourado de vocês. Podem usar tampinhas de garrafa, bala, contar com os lápis, substituir o que tem na... Ah, tem tantos ovos. Vamos colocar aqui tantas tampinhas de garrafa. Vamos colocar tantos lápis para representar os ovos, tá bom? Podem usar outros materiais em casa também, tá bom? Galerinha, por hoje, somente isso. Qualquer dúvida, podem contar com a Pro. Beleza? Fiquem com Deus, tenha um ótimo dia, uma ótima aula. E até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.